Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Agora parece que é de 3 a 4 parcelas, hein? E ainda o valor aumentou, hein? Que era 200, pode ser 250, pode ser 300 e assim também diminuindo conforme vai passando os meses. Disse em nota, vamos a ela então. Olá a todos parceiros e parceiras que estão inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Guedes, vamos dar o auxílio emergencial até 4 meses, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o benefício será pago observando o avanço da vacinação contra a Covid-19. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que pretende fazer uma nova rodada do auxílio emergencial. Segundo o ministro, inicialmente o auxílio será dado por 3 ou 4 meses, enquanto observa-se o avanço da vacina em massa e o comportamento da Covid-19. Se após esses meses a vacinação não tiver avançado e a doença persistir, a nossa geração terá que usar justamente o protocolo de crise. Não vai faltar dinheiro para a saúde, mas teremos que cortar outros gastos e mostrar que somos sérios e responsáveis, diz o ministro. Ainda de acordo com Guedes, para que o benefício volte a ser pago, Mas é preciso que o Congresso coloque a PEC de guerra como um mecanismo dentro do Pacto Federativo com uma cláusula de calamidade que garanta contrapartidas para o caso da doença permanecer. Essa proposta estabelece um novo orçamento de guerra, tendo como contrapartida o corte de gastos. Temos que ter responsabilidade com as futuras gerações e mostrar que não somos oportunistas e covardes. Se a doença voltou, colocaremos uma camada de proteção temporária, mas dentro de um protocolo que caso a doença permaneça, as contrapartidas estarão estabelecidas e assim não correremos riscos de controle fiscal completa e finalismo. Vocês viram aqui na nota referente à situação do auxílio junto ao Paulo Guedes e Jair Messias Bolsonaro, onde também eles confirmam que pode acontecer a volta do auxílio emergencial? Pode não, vai voltar de qualquer jeito. Então a partir de março deve acontecer agora as primeiras parcelas serem pagas. Do auxílio ainda não se sabe a quantidade de pessoas que irão receber sobre as parcelas do auxílio. Quantas pessoas poderão ter também o auxílio emergencial? Mas tudo indica que será aí até quatro parcelas, conforme Paulo Guedes confirma na nota. Interessante que eles não iam pagar nada e do nada aparece aí devido à pressão popular e também à situação da troca de presidente da Câmara e tudo mais. Agora fala-se em quatro parcelas do auxílio emergencial a partir do mês de março. Março, abril, maio e junho. Não sei se até lá o Covid vai estar controlado, mas teremos aí um fôlego de quatro parcelas para ajudar a população com certeza que está mais carente, necessitada desses auxílios aí que poderão dar uma força muito grande para essa população que estão em calamidade pública mesmo. Em situação dificílima e que chega em boa hora. Demorou para chegar, mas está chegando. E vai poder ajudar todo mundo que está aí com a situação difícil, né? Esperar, para a gente poder entender como que serão feitos os pagamentos e para quem e a quantidade de pessoas que serão beneficiadas junto a essa nova rodada do auxílio emergencial. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.